Música Começando mais um dia aqui, alegria! Finalmente estamos fora de casa, depois de quase, eu acho que foi mais de mês trancados A gente conseguiu sair para poder dar um passeio gostoso Primeiro porque a gente teve um compromisso na cidade de Múrcia Que é uma cidade, é uma região diferente da região onde a gente está alocado nesse momento Nossa base nesse momento Mas a gente aproveitou para visitar, a gente quer visitar um lugar que fica próximo de Múrcia E a gente quer muito mostrar para vocês porque é lindo Música Olha, a gente está vivendo na região de Alicante, que fica no sul da Espanha Quando a gente chegou aqui, a gente achou que ia fazer muitos amigos espanhóis Só que pelo contrário A gente não conheceu nenhum espanhol até agora Exatamente, isso porque nessa região é onde vem, por exemplo, os alemães, ingleses, suecos Escoceses, franceses, suíços Todos eles vêm se aposentar nessa região Todo mundo vem buscar o bom tempo, né? E também porque aqui as coisas são mais baratas que os países nórdicos Eu estou contando tudo isso porque nós achamos que praticar o nosso espanhol aqui Acabou que a gente só está praticando o nosso inglês Porque o casal de amigos que a gente fez aqui são suecos Então a gente fala inglês com eles Mas sabe o que é mais interessante? É que a maioria dos lugares onde a gente visita Por exemplo, se tem restaurante, no supermercado, na casa lotérica Qualquer lugar que você vai, você acha que vai falar espanhol Mas não, a maioria das pessoas que trabalham nesses lugares Eles falam inglês No supermercado você está fazendo suas compras Os anúncios que eles dão no microfone São anúncios em inglês Porque a maioria das pessoas aqui falam inglês Tipo, é a língua universal daqui da região Mas nós fomos tomar um café da manhã aquele dia lá Comer uma tostada com abacate Era em inglês O proprietário era em inglês Era em inglês É incrível a quantidade de inglês aqui Não que seja ruim Mas assim, é importante a gente também ter conhecimento Porque às vezes as pessoas chegam aqui querendo viver Ou conhecer a Espanha de verdade E chega aqui eu acho que a gente tem mais a sensação de uma Inglaterra Exatamente, pelo menos foi o que a gente viu até agora Aonde a gente está, até o lugar que nós vamos visitar É mais ou menos uma hora e quinze minutos Então eu sempre aproveito para fazer alguma coisa Hoje é dia de fazer minha aula de inglês Então não é porque eu estou morando, né Vivendo num lugar que tem muitos ingleses Que eu vou deixar de fazer as minhas aulas Eu vou deixar de fazer as minhas aulas E a verdade Eu vou deixar de fazer as minhas aulas Eu não estou em Espanha Eu não estou em Espanha É, é, parece que parece Você entende por que não dizemos que parece? Porque parece parece que você pode ver Sim Como agora Ah, parece muito caro Ok Então, em geral, nós dizemos que parece Você é o primeiro do Reino Unido Que não tem muito o acento E os acentos na Inglaterra são tão fortes Porque é um lugar tão pequeno, sim? Nós não podemos dizer a diferença Não? É muito difícil para nós dizer a diferença Ah, vamos lá Como no Reino Unido, todos nós falam o mesmo inglês Talvez em Escolha É mais difícil para nós Foi muito legal que eu acabei aprendendo outras coisas Que eu não sabia Eu já vi pessoas falarem, mas não sabia Eu também não sabia essa diferença Era a diferença entre o Looks Like e o Seems Like Looks Like, que eu vejo, é Look Like Mas Seems Like é uma coisa que eu percebo Mas não necessariamente eu estou vendo Uma das melhores maneiras para você registrar, né? Registrar o conhecimento que você está tendo Relacionado a uma língua nova É você praticar essa língua, né? Praticar esse conhecimento com pessoas nativas Não necessariamente a gente pode estar próximo a pessoas nativas O tempo inteiro, né? Para poder praticar isso Então, usar o Cambly é muito bom Porque você pode estar em qualquer lugar Em qualquer hora Não precisa agendar Não precisa agendar E você pode praticar o inglês O nível que você tiver com o professor nativo Então, toda vez que a gente aparece aqui Para falar sobre Cambly A gente tem uma boa notícia E é claro que esse mês o Cambly preparou Uma das melhores Eu acho que promoções Descontos Eu vou dizer assim Porque esse mês O Cambly está oferecendo um desconto No plano mensal É a primeira vez que ele oferece Você tem descontos Promoções Para os planos anuais E dessa vez Você tem desconto no plano mensal Então os planos começam a partir de R$99 E além disso Você ainda pode fazer uma aula grátis Então é muito bom Porque você pode testar o aplicativo Para conhecer como é que funciona Para você ver se você vai adaptar E depois você pode se comprometer por um mês E aproveitar para encaixar isso na sua rotina E depois assinar um plano Por um período mais longo Para ter acesso a esse desconto Desse plano mensal E também a aula grátis Basta você usar o cupom Que está aqui na tela E também o link Que está aqui na descrição Maravilhoso Acho que a gente nunca tinha visto uma coisa assim Não Que Deus Chegamos bem na hora Porque parece que eles estão Tem umas máquinas trabalhando ali Agora está florescendo Porque daqui a pouco Isso aqui tudo vai ser Ameixa Ou pêssego Porque aqui tem vários tipos de pêssegos E essa é um dos grandes atrativos Dessa região Porque aqui no sul É uma região Onde planta A maioria das frutas E verduras Que abastece Não só a Espanha inteira Mas a Europa inteira Porque aqui é um lugar De tempo muito bom De terras férteis Então O que a gente mais vê aqui São campos Com plantações E por sorte A gente conseguiu Estar no lugar certo Na hora certa Para ver um campo Florescendo Antes de Brotar Vou dizer Brotar Antes de virar Tudo pêssego Lindo? Não é lindo? Nós estamos aqui na cidade de Cieza Que é onde tem esses campos De pêssegos Aqui no sul E também Tem um outro campo Que é conhecido aqui na Espanha Que é os campos de Aitona Que fica mais ao norte Então nós tivemos a oportunidade De visitar aqui E isso tudo Porque a gente estava assistindo a TV ontem Eles deram uma reportagem Sobre isso E a gente disse Olha Amanhã a gente vai estar em Múrcia Isso aqui fica no lado de Múrcia A gente não pode perder essa oportunidade A gente nunca foi de assistir notícia na TV Mas por acaso Agora que a gente está numa base A gente falou Quer saber Por que não a gente começar A dar uma olhada um pouquinho mais Nas notícias locais E aí tinha essa notícia De que Dos campos florescendo E que é um atrativo muito turístico Mas por conta agora Do Covid Não está tendo os tours Mas que as pessoas ainda poderiam Visitar os campos Por conta E a gente falou Gente Será que não tem um campo Desse aqui perto E a gente encontrou esse aqui Na região de Cieza E é muito bonito E o mais legal É que Não é aquela coisa massiva Porque a gente vê as plantações Mais de pequenos produtores Porque tem uma plantação aqui Perto de uma casinha Depois tem uma outra plantação Perto de uma outra casa E é claro A gente vê campos Para todos os lados Mas não São todos que estão florescendo No mesmo tempo E as cores também São diferentes Né lindo Tem algumas que são mais rosas Tem algumas que são bem rosas Outras Brancas Brancas também E essa aqui A gente pode entrar Que é uma propriedade Que é até o Não sei se É uma pessoa que trabalha aqui E ele disse Vocês podem entrar ali Tem passeios Visitas programadas Que eu vi que custa 10 euros É claro que agora Com a situação do Covid Eu não sei se vocês estão fazendo ou não E também tem alguns restaurantes Opções de restaurantes Nessa região Então É possível vir Fazer o passeio E aproveitar ainda Da gastronomia Aqui local Ah eu quero foto Né gente Lógico que eu vou querer foto É bem no interior Então a gente teve que fazer Um desvio Da Da rodovia principal E a gente está percorrendo É Uma rodovia Que eu vou colocar o nome aqui Porque se não vou ter que olhar no GPS Eu não consigo agora Mas essa rodovia É toda cheia Dessas plantações Em alguns momentos A gente está fazendo desvios E aí entra tipo Numa estradinha Pequenininha Que inclusive diz Que é estrada particular Mas na verdade Pode entrar as pessoas Que estão tendo acesso A uma cidade A uma vila Pequenininha E aí a gente consegue Chegar mais próximo dos campos Mas é maravilhoso Assim É muito bonito E eu acho muito legal isso Da gente poder ver A nossa comida Sendo plantada Porque Aqui na Espanha Uma coisa que me chama Muita atenção Quando a gente vai no supermercado Independente do supermercado Sempre Em cima das frutas Ou da verdura Ou do legume Tem uma plaquinha Dizendo Da onde Aquele alimento Veio Só uma coisa Olha só Dos dois lados Olha só E é claro Que muito do que a gente come Aqui no sul É plantado Aqui no sul E também tem muita coisa Que vem de Tenerife Mas é gostoso A gente ver Não sei Eu acho que ver O carinho Que é O carinho E o cuidado A limpeza Da onde está vindo O alimento Que a gente come Sabe de uma coisa Ami Nós nunca tivemos sorte Com as janelas Para visitar Esses tipos De plantações Digamos Porque na Holanda A gente já gostaria Já Era o nosso desejo Visitar As plantações De tulipas Na Holanda Na França Também E a gente nunca teve sorte E para te ver Como a gente Teve sorte Dessa vez Por exemplo A janela Para visitar Aqui Essas plantações De pêssegos É do dia 20 de fevereiro Ao 10 de março E hoje É 12 de março Quando nós estamos Gravando esse vídeo E a gente conseguiu Porque até no site Diz Se você chegar Alguns dias Depois do 10 de março Você consegue Você tem sorte De ver alguma coisa Temos sorte E também Porque a gente Estava próximo E por conta De todo Esse negócio Do Covid A gente estava Mais atento Às informações Porque normalmente A gente é muito livre A gente gosta De ir vendo E vai descobrindo Sem muitas Programações Muito detalhadas E a gente gosta Mas por acaso Deu certo E estamos bem felizes Que a gente veio Eu não sei se no vídeo A gente vai conseguir Transmitir Tudo isso Que a gente está vendo Aqui no local Mas está sendo Muito gostoso Então como os campos São quilômetros E quilômetros Mais de campos Nós decidimos Fazer tudo isso De carro Então a gente Está percorrendo Já faz Uma hora e meia Mais ou menos Que a gente está Aqui no local E tem muito chão Ainda Tem mais uma hora e meia Para voltar para casa Ainda Está vendo como são pequenos Então tem uma plantação aqui Aqui já é fechado Provavelmente de outra pessoa Olha a gente parou Na Ikea Para comprar uma coisinha Para comer Toda vez que a me desce Ela fica aqui Na janela esperando E é engraçado Que os dois Sempre tem que estar juntos Porque se um sair do carro Ela fica assim Ela já não brinca Voltei Voltei com comidinha Com comidinha E claro Com o cachorrinho quente Do Ikea Que é maravilhoso Sempre né Sempre Faz muito tempo Que a gente não come Aqui está parecendo Salvatore E comprei coisinhas Para o nosso retorno Retorno a um outro Home Que irá acontecer Em breve Se Deus quiser A gente precisava De Roupa de cama É O lençol Para as partes Pequenininhas Do O colchão Que a gente tem Tem duas partes Que são pequenas Então não dá Para ser um lençol Convencional Tem que ser um lençol Pequenininho E aí eu comprei Lençol de berço A gente já tinha Lençol de berço Mas um era branco E um era rosa E aí a gente comprou Comprei dois brancos Comprei também Esse chocolate Hum Delícia Nosso favorito É o nosso favorito Então esse foi o nosso dia Agora a gente já tem Mais uma horinha De volta para casa Que bom Que eram aqueles tempos Que a gente vivia No motorhome né Que a gente simplesmente Podia ficar aqui Mas eu nem sei se pode né Mas acho que não Mas foi bom O gostinho sabe De poder sair de casa Viajar um pouco de motorhome Aproveitar né Agora a gente tem Qualquer razão Para sair de casa Assim é um evento É um evento Hoje foi muito gostoso Lembre-se de checar O link na descrição E aproveitar Esse desconto Essa promoção do Cambly Para os planos Mensais E também Para você ter acesso A uma aula grátis Deixa aquele like Se inscreva no canal E nos vemos amanhã Com mais vídeos E mais vídeos Tchau Tchau